E estamos de volta e agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E é o custo-benefício. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas pessoas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema porque você pode usar Sazon com outros temperos, como um toque final. E neste mês de fevereiro, Sazon vai premiar você com uma máquina de lavar roupas com capacidade para 10 quilos. Basta você continuar enviando sua foto super criativa para o WhatsApp 994-81-1419. E você ainda concorre ao sorteio de um kit Sazon toda semana. E o ganhador desta semana é a Natália. Dá uma olhada aí. Tá vendo? A Natália Gadelha levou o kit Sazon desta semana. E você pode ser o ganhador desta máquina de lavar com capacidade para 10 quilos no final do mês de fevereiro. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. 11 horas e 45 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça de participar conosco também pelos nossos telefones. 3307-3951 e 3307-3952. E também tem o nosso WhatsApp. Nós estamos com os abadais aqui, viu? Da banda Tira Ressaca, que vai acontecer amanhã. Você pode mandar uma foto com quem você quer ir ou uma foto sua fazendo um show ali. Se tiver algum acessório de carnaval, alguma coisa assim, a Tira Ressaca, por causa do carnaval e tal e tal, tá valendo ainda. Manda a foto para o 99153-7959, viu? São 11h46, você que está aí do outro lado preparando o almoço, tá querendo saber o que está acontecendo, tanto na capital quanto no interior. A gente vai trazer informações para você de Tefé. Um homem é preso, foi preso depois de praticar o feminicídio. Crime novo que está no nosso código penal é o crime praticado contra a mulher em razão do seu sexo, viu? O rapaz que é marido da vítima tentou matar a mulher com um terçado. Quem vai trazer as informações para a gente é o repórter Augusto Gomes na tela. Em Tefé, foi preso pela 5ª Delegacia de Polícia Civil, Damião Santos da Silva, acusado de tentativa de feminicídio, crime praticado contra a mulher. O flagrante aconteceu na residência da vítima, após uma discussão entre o casal. Já foi flagranteado por feminicídio tentado, majorado, porque tudo isso aconteceu na presença da filha menor da vítima. O autor do crime tentou assassinar a esposa com o terçado e, para se defender, a vítima acabou tendo alguns dedos amputados. Segundo o delegado, o estado da vítima é estável. Ela já não corre mais risco de vida, mas está lá para curar os ferimentos agora. Damião foi encaminhado ao presídio municipal, onde aguardará julgamento. Gente do céu, que situação, né? Como é que o cara chega numa situação como essa? Mutilou a esposa, gente. Ela teve os dedos decepados. A gente vê a situação ali toda cheia de sangue, o ambiente em que os dois estavam. E o pior de tudo, às vezes o amor de pai corrige pessoas, o amor de mãe corrige pessoas, né? O filho faz com que as pessoas, os pais, sejam pessoas melhores. Mas não nesse caso aqui. Nesse caso aqui, não. Esse homem aqui agrediu a mulher na frente da filha e aí trouxe toda essa desgraça para dentro da casa, porque a criança fica com aquela imagem na cabeça. A criança fica com aquela imagem na memória. E a gente está vendo aí uma violência total e completa em ter fé. A gente vê várias imagens ali de sangue espalhado pelo cômodo, né? Numa tentativa, num afã de defender a vida. A mulher acabou perdendo aí alguns dedos nessa loucura, nessa sanidade dessa pessoa doente que trouxe todo esse desespero para dentro dessa família. Olha só como ficou o local. Ainda bem que ela está viva. Ainda bem que ela está bem, né? Vai se recuperar dos ferimentos. Não corre risco de morrer. Mas, infelizmente, vai ficar com lesões para o resto da vida. Lesões para o resto da vida. Tanto psicológicas quanto físicas, já que perdeu os dedos na mão. É um absurdo, gente, a gente vê uma situação como essa. Que mundo é esse? Como é que o cabra chega nesse ponto de perder completamente o controle e tentar matar uma pessoa? A vida humana não tem preço. Não somos nós que temos que dar preço à vida humana. Não é uma discussão que vai fazer com que se tire a vida de uma pessoa. Não é um celular, não é um ventilador ou o que quer que seja. Não é isso que vale a vida humana. A vida, ela precisa ser preservada. Não importa o que aconteça. O cabra tem que sair correndo, a légua da discussão. Marido e mulher que brigam, se estão brigando, se separem, meu caboclo. Porque isso não é vida. Eu não estou falando de uma discussão, de um desentendimento, não. Mas todo dia tem uma briga. Aí tem pancadaria, tem quebra-pau, quebra as coisas da casa, quebra a cara da mulher. A mulher quebra o marido. Vai embora, caboclo. Porque não tem jeito. Vamos continuar falando do interior. Dessa vez a gente vai falar de Nova Olinda do Norte. A gente vai trazer informações sobre o porto de Nova Olinda. Que acabou sendo interditado. Um cabo se desprendeu da balsa e oferece em risco aos passageiros. E a gente vai trazer informações agora. Coloca na tela. O porto hidroviário de Nova Olinda do Norte foi interditado devido a um cabo que sustenta a balsa ter se rompido. De acordo com informações dos usuários, o problema já vinha ocorrendo há quase um ano. Mas só agora foi constatado pelo DENIT. Com a interdição do porto hidroviário, as embarcações agora estão ancorando aqui neste porto improvisado. O que dificulta ainda mais o descarregamento de produtos. É um prejuízo, é uma preocupação que causa para o nosso governo, que causa para a sociedade nova olinense. Mas outro problema foi encontrado pelos donos de embarcações. O frutuante é pequeno e apenas um barco se atraca de cada vez. O porto pequeno atrapalha, porque o movimento meio grande, como é que faz? Não podia expandir mais um pouquinho? Enquanto o problema não é solucionado, muitos usuários têm que subir e descer degraus com bolsas e cargas. Aí olha só, né? É uma dificuldade danada que essas pessoas de Nova Olinda estão enfrentando. A gente manteve contato com o DENIT. O DENIT não mandou nenhuma resposta para a gente até o fechamento desta edição do programa da comunidade. Mas a gente espera que seja resolvido o mais rápido possível. A gente está vendo as pessoas ali carregando sacola, carregando as malas para tentar viajar ali, carregando até as crianças ali pelo braço para tentar chegar até o barco por causa dessa interdição do DENIT no porto de Nova Olinda do Norte. Jackson Salvaterra trouxe as informações para a gente e a gente vai aguardar ansiosamente que seja resolvido o mais rápido possível. A gente tem que trazer essas informações para você que tem do outro lado e vai esperar uma resposta do DENIT. Porque como eu disse, o DENIT não respondeu nada para a gente até o fechamento desta edição, mas acho que até segunda-feira eles devem dar alguma resposta. A gente espera. A gente está esperando uma resposta para poder mandar para o pessoal de Nova Olinda. E Nova Olinda também está esperando uma resposta. Se quiserem responder só em Nova Olinda, respondam em Nova Olinda, porque interessa mais a eles do que a gente. Mas a gente também quer dar uma satisfação. São 11 horas e 51 minutos. Eu quero falar com você. Ed, qual é o teu filme predileto, Ed? A gente vai mudar de assunto um pouquinho aqui e vai falar sobre filme. Qual é o teu filme predileto, Ed? Matrix. Matrix? Tu gosta do Keanu Reeves, né? Tô só de olho em ti. Qual é o teu filme? Ed, Matrix? Essa música? Desculpa. Não. Manil. De qual é? Hã? Fala alto, Manil, que eu te escuto. Tu tá prestando atenção, Ed? Nem conhece a direção sonora do filme que ele gosta. É missão impossível. Ele tá dizendo aqui que é missão impossível. Qual é, Oderson, o filme que tu gosta? Tá querendo arrumar confusão com os colegas. Carlinhos? Qual é o teu filme? Eu assisto todo tipo de filme. Eu só não vejo filme de terror. O pessoal fica tirando onda. Um dos filmes que eu mais gosto foi da série, né? Da franquia que eles chamam X-Men. E claro que eu gosto muito do Wolverine, que eu acho que o Wolverine é aquela coisa assim, bruta, né? Aquela coisa. Tá aqui. Como eu sei que eu nunca vou conseguir fazer uma foto com o Hugh Jackman, que é quem faz o Wolverine, eu vou bater uma foto com o boneco dele de cera. Que agora o Fred Rocha vai trazer informações pra gente sobre o Museu de Cera que tá acontecendo no shopping na zona centro-sul da cidade. Fred, me conta aí, como é que tá aí a exposição? Muito bom dia, Márcia Lasmar. Bom dia a você que está ligado em mais uma edição do programa agora. Olha só, nós estamos numa exposição muito bacana aqui nesse shopping da zona centro-sul de Manaus, Márcia Lasmar. A exposição de bonecos de cera. Exatamente. A primeira vez aqui em Manaus. E única, porque essa exposição, ela não costuma passar duas vezes na mesma cidade. Olha só esse personagem que nós temos aqui. Bem conhecido, né? O Jack Sparrow, do Piratas do Caribe. O Johnny Depp. O que a gente fica impressionado, Márcia Lasmar. É com o detalhe, né? Cada detalhezinho aí que foi... Que o artesão teve a preocupação na hora de fabricar. Olha só. No cabelo. A questão também ali das unhas. Pedi aqui pro repórter cinematográfico, antes de Tavares, mostrar. E o artesão que fica responsável, na verdade, pela produção desse boneco, ele se preocupa até mesmo em fazê-lo da altura do personagem. De fato, atendendo a todas as especificidades. Eu tô falando do artesão, mas na verdade não é só um. São de 25 a 30 artesãos que ficam responsáveis pelo mesmo personagem. A gente tem aqui ao meu lado o João Paulo, que é o responsável por essa produção toda aqui, na verdade, pela exposição. O João Paulo, a gente tava conversando agora há pouco que a preocupação é tanta com esses bonecos, pelos detalhes que eles representam, que até é uma temperatura ideal pra eles ficarem, né? É, exatamente. A cera, ela modela em determinadas temperaturas. Então, desde o embarque das peças para a chegada em Manaus, tudo acontece em ambiente climatizado. O transporte são em caminhões refrigerados. Quando as peças chegam para desembarque aqui na cidade de Manaus, o ambiente tem que estar já pronto, climatizado, sempre mantido em temperatura de 17 graus. Agora, a gente conversava que o seguinte, essas peças, elas foram produzidas em ateliês na Europa. Na Inglaterra, o que mais? Na Inglaterra e na França, né? Como você tava citando ainda há pouco, cada peça dessa leva de seis a oito meses para ser concebida. É um processo que envolve 25 a 30 artesãos, cada um na sua especialidade. A altura é fiel em relação ao retratado, as medidas corporais também, que são tiradas com aparelho chamado escalímetro. O cabelo também é de verdade, assim como a barba. Somente esse implante capilar, como a barba, é um processo que leva 40 dias para ser concebido, pois são inseridos fio a fio manualmente em caráter artesanal. Outro detalhe que a gente conversava, João Paulo, é que a questão da cera, ela fica ali responsável principalmente dos detalhes aqui da parte do pescoço, do rosto. O tronco mesmo não é de cera, você tava explicando, né? Explica pra gente. Então, todo personagem de cera, em todos os museus, digamos, do mundo, as partes de cera dos personagens é o busto, o rosto e as mãos. O corpo é como se fosse, digamos assim, um manequim, né? Mas que feito especialmente para o retratado com as medidas corporais reais dele mesmo. Pra conseguir suportar, né, o peso. Isso, exatamente. Porque a cera, ela não tem sustentabilidade. Então, digamos, um personagem desse não conseguiria ser erguido totalmente em cera. Agora, esses bonecos, né? A gente vai mostrar, na verdade, já há outros, mas, por exemplo, esses bonecos antes de vir para Manaus, estavam aonde? Então, eles estavam em uma exposição em Ribeirão Preto, num shopping do interior de São Paulo. E aí começou, digamos, toda a preparação minuciosa para chegar até Manaus, né? Porque eles precisam ir até Belém, levam quatro dias de transporte rodoviário, pegar a balsa, onde são mais sete a oito dias, depende das condições do rio, né? E sempre em ambiente refrigerado, né? Sempre uma temperatura interna, digamos, dos baús, das carretas, mantido em 17 graus. Ok. Agora, nós temos pelo menos 40 personagens aqui nessa exposição de cera. E tem um detalhe, a gente, infelizmente, não pode mostrar todos por uma questão de direitos de imagem. Então, é o seguinte, agora nós vamos passar deste ambiente para um outro, sem a gente conseguir mostrar os personagens que estão de um lado ou de outro, porque esses personagens são proibidos. Como, por exemplo, Michael Jackson, tem aqui o boneco de cera, mas a gente não pode mostrar. Barack Obama, né, presidente americano. Não vou pedir para o Anderson me acompanhar. Mas existem outros personagens que estão ali ao fundo que nós vamos poder mostrar para você que está em casa. De qualquer forma, já fica aí também um certo aperitivo para você que ainda não veio a essa exposição para acompanhar esses outros personagens mais de perto. Olha só, aqui nós temos, aqui na ponta, o Albert Einstein, né? É um dos personagens que estão aqui também em exposição. Como bem disse ainda agora o João Paulo, um boneco de cera desse leva de seis a oito meses. Olha só o trabalho que se tem, né? E atendendo a gente consegue observar. É como se nós tivéssemos a chance de estar ao lado do personagem, mesmo o Albert Einstein que já morreu, né? Enfim, porque a altura é igualzinha a do personagem. Aqui nós temos, né, o Papa João Paulo também, né, levando em consideração aí todos os detalhes e o Papa Francisco. Agora, João Paulo, só uma dúvida. O Papa João Paulo era tão alto assim porque aqui ao lado dele a gente tem a impressão que ele é alto, né? É, ele tem aproximadamente um metro e oitenta e oito de altura, né? E aqui a questão desse adorno na cabeça dele que acaba deixando ele assim tanto, tão mais alto, né? Mas, assim, todas as peças são concebidas com a riqueza de detalhes como você falou. Em relação ao Papa Francisco uma vestimenta um pouquinho mais humilde, né? Retratando essa nova fase, digamos, da Igreja Católica. Pra você que fica, que está em casa e fica um pouco instruído já em relação a como você deve proceder aqui dentro, né, da exposição em relação a fotos, ó, existe aqui esse limite que está demarcado aqui pela corda, né? Então, desse ponto pra lá você não pode passar. Daqui você pode tirar foto, fazer tudo. Isso porque você não pode tocar, né, nesse boneco de cera por uma série de coisas aí por conta até do preço dele que nem é um fato que é divulgado porque é um preço realmente muito alto um valor aí até chega a ser inestimável. Aqui no canto nós temos, né, o Cili, personagem de filmes também. Ou seja, são vários. Você que vir aqui vai ver pelo menos 40. Nós já vamos aproveitar aqui o incêndio e conversar com o Rodrigo Galo, por favor, superintendente aqui deste shopping. É uma grande atração que vocês têm aqui, né? Tem tido aí o público esperado? Sim, sem dúvida. O Mana Hora Shop, além de um centro de compras, ele é um centro de lazer, entretenimento também, sempre que possível, cultura. E uma exposição como essa, como o Museu de Cera, a gente consegue unir tudo isso, né? Então, com mais de 40, com 40 esculturas, a visitação tem sido bastante forte. Obviamente, no início, a gente tem uma visitação, apesar de forte, menor do que tende até ao longo do período, porque essa exposição, ela vai até abril. Apesar de uma curta temporada, há tempo até abril para que as pessoas venham e visitem diariamente. Ok, muito obrigado, Rodrigo. Agora são 600 metros, né, aqui onde esses bonecos estão expostos. Para você que está em casa, talvez esteja curioso a questão do valor, do preço, né? Quanto que você vai pagar aí para ter acesso a essa exposição. Mais uma vez, quem vai comentar comigo é o João Paulo, né? Como é que funciona? Funciona de que dia a que dia e a questão do valor e do horário também para as pessoas em casa. Então, o evento ele é aberto diariamente, funciona de segunda a segunda. Os valores, na segunda-feira, a meia entrada custa R$ 16,00. De terça a sexta-feira, a meia entrada custa R$ 21,00. E sábados, domingos e feriados, R$ 26,00 a meia entrada. Temos também uma promoção para facilitar o acesso de grupos e famílias, onde em grupos chegando de três pessoas ou mais, todos vão pagar o valor de meia entrada sem precisar comprovar o benefício. E a questão do horário? Então, o horário. De segunda a sexta-feira, inicia as operações a partir das três da tarde até as nove e quinze. R$ 21,15 é o último acesso. Sábados, da uma da tarde, às nove e trinta. E domingos e feriados, das três horas, às oito e vinte da noite. Durante a nossa entrada aqui ao vivo, eu comentava o seguinte, que essa é a primeira exposição aqui em Manaus e única. Talvez a pessoa em casa esteja um pouco se perguntando por que única, né? Explica pra gente. Você não costuma passar em uma cidade mais de uma vez, né? É, exatamente. Nós somos, digamos, os pioneiros desse produto na América Latina, né? E o intuito de realizar essas exposições pelo Brasil é divulgar que agora o brasileiro não precisa mais seguir para os Estados Unidos e Europa para poder conhecer esse produto. Então, a gente, até pela questão da dificuldade da logística, das peças e tudo mais, a gente realiza apenas três operações por ano, né? Três a quatro operações por ano. Então, dificilmente acontece a gente acabar repetindo a mesma cidade. Aqui no Brasil, onde que eles ficam fixamente? Então, nosso primeiro museu de cera foi estabelecido em 2009 na cidade de Gaúcha de Gramado devido ao tamanho e sucesso dessa opção de entretenimento. Inauguramos no ano passado nossa segunda etapa em Foz do Iguaçu e agora estamos iniciando a terceira, hoje a terceira operação que é um museu de cera religioso na cidade de Aparecida do Norte. Ok. Nós vamos só, muito obrigado aqui às informações do João Paulo para você que está em casa acompanhando o programa agora. A exposição fica aqui no shopping na zona centro-sul de Manaus, então você já tem aí as principais informações, mais de 40 personagens esculpidos, levando em consideração a especificidade de cada um. portanto, Márcia, essa exposição é bem bacana mesmo, algo diferente do que a gente está acostumado a ver. Então, você em casa aí pode preparar aquele dia na semana, até no fim de semana, como você viu, funciona de segunda a segunda e vir a este shopping. e ver essas exposições aqui realmente são bem bacanas. Márcia Lasma, eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Fred Rocha. Fred, como é que o Fred passa pelo Albert Einstein, que ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1921, cujas teorias, eu preciso falar isso, gente, cujas teorias estão mais do que comprovadas e ontem foi revelado aí a todo o mundo do que a teoria que ele sempre idealizou e estudou em 1921, 1900 e pouco lá, foi mais uma vez comprovada pelos cientistas, dentre eles um brasileiro, sobre a teoria da relatividade, do buraco negro e tal. E a gente traz aí ícones religiosos, como o Papa João Paulo e como os papas que estão aqui, trazendo para você aqui o que é a Igreja Católica Roma, trazendo para você. Cara, eu olhei, eu não pareço com o Papa Francisco esse aqui não, viu? Mas tá bom, deixa para lá. Esse é o João Paulo, isso aqui a gente sabe. O outro Papa é o Papa Francisco mesmo, não tenho certeza? Tá diferente. Né? Vamos lá. Mas esse aí é. E a gente traz aí para o William Einstein, minha gente, pelo amor de Deus. E fora aí esses ícones, tanto da tecnologia, a gente viu aqui o Papa, o Steve Jobs, que é o Papa da internet, né? Da tecnologia, da maçãzinha, né? A gente traz aqui o Albert Einstein, a gente traz aqui ícones religiosos, ícones da ciência, traz os artistas também, que a gente viu aqui o Wolverine, o Homem de Ferro, né? O Johnny Depp com o Jack Sparrow, e a gente vê, tá aqui, ó, sou fã demais, cara, do Homem de Ferro, olha aí. e a gente traz aí todas essas pessoas, esses personagens, ícones da história, da nossa história, tanto cinematográfica, quanto da nossa história física, quanto da nossa história da tecnologia, e que tá tudo isso acontecendo lá no Manauara, que fica na rua Humberto Calderaro, filho, que antigamente era Paraíba, a famosa Paraíba, olha o Michael aí, quer dizer, ícones da música, tudo isso que merece ser visitado, não tá não, ser visitado, né? E ser prestigiado, mas principalmente, o pessoal que tá em casa, a Amy Winehouse, também tá sendo ali, a Amy Winehouse, né? O Paul McCartney, ele tá cantando em inglês, ele tem isso mesmo que eu tô ouvindo, ele tá cantando Rehab, que é um dos, das músicas aí da Amy Winehouse, aqui no meu ouvido, cara, ele cantou direitinho, olha, tá bom, viu, o Steve Jobs com o iPhone dele, olha aí, então a gente traz aí todos esses personagens que são importantes pra quê? Pra gente relembrar um pouco da história, então quem for pra lá ver o museu de cera, precisa fazer, dá uma pesquisada, dá uma olhada, vê a importância dessas pessoas, por que que essas pessoas estão aí, porque fizeram parte da história, da nossa história, né? Pessoas como o Albert Einstein, que é um gênio da física, que até hoje, as teorias dela, nenhuma das teorias dele caiu, muito pelo contrário, foram todas corroboradas, há 45 anos, sem a tecnologia que a gente tem, pessoal da música que fez história, mas que infelizmente foi embora rápido por causa das drogas, como é o caso da Amy Winehouse, que era viciada e infelizmente morreu de overdose, a gente traz aí o Hugh Jackman com o Wolverine, quer dizer, uma série de personagens, é porque eu tô muito apaixonada, aquela, pelo Museu do Índio, do, do, de ser a natural, já ia falar para o Museu do Índio, eu tenho que trocar alguma coisa, né? Se eu vou trocar, não sou eu. 12 horas e 7 minutinhos, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, presta atenção, para o que tu tá fazendo aí para ouvir a dica que eu tenho para dar para você, porque eu trago sempre dica, ó, show de bola, um brinco, as dicas que eu trago para você, vem aqui comigo. Eu sempre tô aqui falando de varicel, mas hoje eu não vou falar, hoje quem vai falar é a Elisabeth Silva, fala aí, Elisabeth. Sempre tive problema com varizes, sentia muitas dores, peso, cansaço nas pernas, usei vários produtos, nenhum resolveu. Conheci varicel, comecei a tomar o comprimido, a passar o creme, hoje já me sinto muito melhor, já não tenho aquele cansaço, peso nas pernas, dores, e até o meu intestino virou um reloginho. Viu só? Para combater as dores nas pernas, aquela sensação de peso, cansaço provocado pelas varizes, é só associar varicel comprimidos ao varicel creme e pronto. Varicel comprimidos também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas, pois ajuda a combater os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. A linha Varicel, e agora, com novidades, está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. São 12 horas e 8 minutinhos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comidade, tem mais música, nesta edição. Vem pra cá, gata cobiçada. Pode tocar, a gente vai pro rápido intervalo, mas a gente está de volta. É a banda que vai tocar no Tira Ressaca amanhã. Fica esperto, hein? Manda as fotos, quem está esperando? meu apartamento, alguém bateu na porta, toque, 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 alguém bateu na porta, fiquei me perguntando o que será essa hora, fiquei me perguntando o que será essa hora. Quem é? Sou eu, o amor da sua vida. E deixa de mentira, cerveja não fala, cerveja não fala, cerveja não fala, deixa de mentira, cerveja não fala, o amor da minha vida é uma ceva bem gelada. Deixa de mentira, cerveja não fala, cerveja não fala, cerveja não fala, deixa de mentira, cerveja não fala, o amor da minha vida é uma ceva bem gelada. No meu apartamento, alguém bateu na porta Toque, 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 alguém bateu na porta Fiquei me perguntando o que será essa hora Fiquei me perguntando o que será essa hora Quem é? Sou eu, o amor da sua vida E deixa de mentira Céveja não fala, ceveja não fala Céveja não fala, deixa de mentira Céveja não fala, o amor da minha vida É uma cebola vigilada Céveja não fala, ceveja não fala Céveja não fala, deixa de mentira Céveja não fala, o amor da minha vida É uma cebola vigilada Em nome de Ascensão do São Reventos Tóvila que Július Vai devagar, senta devagar, senta devagar Vai devagar, senta devagar, senta devagar Pra cima Seu gato condiçada Movimento é ideal, a medida de dançar Não precisa de festa, é só aproveitar Tá, tá, tocando no rádio ou no seu celular Alguém obediante, senta devagar Movimento é ideal, a medida de dançar Não precisa de festa, é só aproveitar Tá, tá, tocando no rádio ou no seu celular Alguém obediante, senta, senta devagar Senta devagar, senta devagar Vai devagar, sinta devagar, sinta devagar Vai devagar, sinta devagar, sinta devagar Vai devagar, sinta devagar, sinta devagar Puxa de mãozinho Meu nome é GFSS, meu nome é GFSS, meu nome é GFSS, meu nome é GFSS Vou ouvir o metal é ideal, a medida é de dançar Não precisa de pressa, é só aproveitar Tá, tá, tu quando no rádio ou no seu celular Não vem o mediente, sinta, sinta devagar Morrimento é ideal, a medida é de dançar Não precisa de pressa, é só aproveitar Tá, tá, tu quando no rádio ou no seu celular Não vem o mediente, sinta, sinta devagar Sinta devagar, sinta devagar